On the beat Mateusinho na voz Chama as amiguinha que vai dar caô, dar caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Finge que isso aqui é videozinho pra tiktok Joga me provoca, que eu te salvo forte Finge que isso aqui é videozinho pra tiktok Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o burro, enquanto eu aperto o fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara, que eu vou fazer o assim Just your tracks today Se prepara Que eu vou te botar Se prepara E aí E aí E aí E aí Obrigado.